olá mais inovação ao quadrado no ar no programa de hoje copos descartáveis comestíveis cada vez mais a gente vê pessoas empresas também preocupadas com essa questão de ser eco-friendly ou amiga da natureza é recentemente mesmo vocês acompanharam o vídeo que a gente fez na visita nossa é bem bebe uma empresa que por lá ninguém usa copos de plástico todo mundo tem a sua própria garrafinha e com isso ele já economizaram copos de plástico uma pilha de copinhos de plástico o suficiente para chegar na estratosfera então agora essa notícia dos copos comestíveis é uma boa notícia para essa turma que gosta de não trazer danos à natureza né Reinaldo como que você vê essa notícia está chegando a níveis estratosféricos a preocupação com isso essa empresa a LoliWear é uma empresa que foi descoberto num programa de tv que chama Shark Tank é mais ou menos um aprendiz mas onde os empreendedores fazem um pitch da sua empresa e os investidores que julgam esse pitch eles dizem se vão investir ou não eles fizeram copos feitos de alga e mais açúcar e mais outros componentes que podem ser comidos depois por crianças ou por adultos né depois de ter líquidos dentro deles né por exemplo numa festa ou numa recepção né você pode colocar líquidos várias vezes nesse copo e depois descartá-lo ele vai para em 60 dias ele é biodegradável ele vai ele vira e vira pó ou você pode comê-lo né e é interessante porque é a primeira primeiro copo comestível do mundo né você deve lembrar que a gente já tinha outras coisas comestíveis as calcinhas comestíveis e os copos produtores né tem chá verde limão cereja baunilha natural será que esse gosto não vai passar para o líquido que tiver ali dentro é essa preocupação eu não experimentei ainda mas é provavelmente sim é provavelmente vai contaminar pelo menos um pouco né se você tomar uma água vai ficar com gosto é provavelmente adocicado mas é mais uma eu diria que é um statement que é como a gente fala aqui no Vale do Silício né é uma forma das pessoas mostrarem a sua preocupação com o ecossistema com a ecologia esse copo custa 4 dólares é muito caro ainda por ser uma startup obviamente vai cair de preço mas eu vejo isso por exemplo em festas como falei no início banquetes de gente muito rica dizendo assim que se preocupa com a natureza que todos os convidados vão tomar em copos que podem ser comidos ou serem biodegradáveis em até 60 dias então eu acho que é interessante é uma inovação é simples né não tem nada de tecnologia digital nela mas é uma inovação que eu achei legal falar porque mostra que há muita coisa que fazer ainda no mundo e tem muito espaço para todo tipo de produto faltou gostinho tira gosto no copo nessa bebe a cerveja logo em seguida já vai pegando os pedaços e enchendo a barriga exatamente bom beleza reinaldo é isso esse foi mais inovação ao quadrado a gente tá aqui toda segunda quarta e sexta com mais notícias relacionadas à inovação valeu pessoal valeu reinaldo até a próxima